Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que a partir de hoje empréstimos imobiliários que usam o FGTS vão poder ser transferidos de um banco para outro que cobre taxas e juros menores. 50 mil ingressos da Copa do Mundo vão ser distribuídos para estudantes de escolas públicas das cidades-sede e populações indígenas. E ainda, campanha de vacinação contra a gripe termina esta semana. Estas e outras informações daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!